A morte vai ser tirada, ninguém irá morrer O gozo daqui irá desaparecer A paz irá subir, o gozo irá cessar Só vai ser um vazio para quem ficar Osana, socorro, socorro, socorro Muitos sairão na rua, gritando assim Me acorde, me acorde Muitos vão querer se matar, mas não terão fim Lá no céu, a mesa posta Os frentes amem de pé Frente a frente com Jesus de Nazaré Anjos, maricanjos, serapis Serubim, amor saudável O pai dizendo, filho Seita pra igreja e vamos chegar Socorro, socorro, socorro Surpresa Surpresa Todos sentados alegres em volta da mesa E as taças que são de ouro Todos prontos pra ceia E a ceia E a ceia é o Senhor Jesus quem servirá E quando o coroel se levantar A igreja de Deus vai se apresentar Ali também estará de pé você O hino também é especial A entrada da igreja O ladrinho, o pau O maestro O maestro O maestro É o Senhor Jesus quem vai reger O bonde A paz 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 Glória, 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 glória É a igreja, todos juntos na promessa de Deus Ele é, ele é rei, ele é rei do bem Ele é, ele é rei, ele é rei do bem Ele é, ele é rei, 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 Desde a fundação dos séculos Prepara-te para encontrar-lhes com Ele Prepara-te para encontrar-lhes com o Senhor Prepara-te para encontrar-lhes com o seu Deus Os olhos Ae Não não Dá tempo De julgar Quando marcar As mãos eu ver E as mortas do sal Me aparecer A igreja Olhando para Jesus Todos vão Cantar Glória 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 É igreja, todos juntos na bênção de Deus Ele é, Ele é, Osana, 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 Osana É igreja, todos juntos na bênção de Deus Ele é, Ele é Rei, Ele é Rei do Reis Cuidado meu irmão, porque Jesus irá voltar Ele é, Ele é Rei, Ele é Rei do Reis Ele é, Ele é Rei do Reis Ele é rei, ele é rei dos reis Cuidado meu irmão, porque Jesus irá voltar Ele vem aí Ele vem aí Quem fez o firmamento tem o controle do tempo Boa a direção ao vento e ao mar Daqui você não vai passar Sou eu que mando o céu derrubar a chuva Mando de um viado a raiva Pois tem minhas mãos todo o poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra o lance E corto o voto Para o meu Perdoe Eu entro na bordalha E o fogo não me queima Com o caminho Sobre as águas Vão com terra secas Acalma a tempestade E o forte furacão Tormentos e bovinhas e muralhas Viram o sol Vou apenas um sopro Abrir o mar ao meio Eu não posso guardar o tempo Sou Deus e tudo bem Quando a cruz dessa guerra é pra vencer E hoje não há defeitos Eu mando e desmano Eu faço e desmano E quando eu entrei na queda O ar que passa o laço Pelo sarro do povo Sou teu filho e prometo Acalmo o coração e creio O que eu estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E estou te trabalhando Abrindo portas Fechando fogas Estou descendo Hoje eu sou a vitória Eu daqui eu faço Horas de trabalho Faz a minha obra E esse modo faço Pode contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus e livre Eu mesmo sou fiel Glórias a Deus Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro 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 eu sou Deliramente eu sou Na casa impossível eu sou O que sou Desabeneço rei Estou perdido no trono No exalto humilhado Com honra que eu sobro Se for preciso eu entro Essa guerra e prova O que você Nem conta Eu vou nos desmolto Eu faço desastre, e quando eu entrei na pedra, eu aqui corto o laço Quebo o carro e o fogo, sou Deus de ligamento Acalma o coração inteiro, que eu tô te dizendo Estou fazendo, tô operando, estou agindo e posso ir trabalhando Abrindo portas, fechando covas, e tô defendendo hoje Cantas a vitória, canta que eu faço, na hora que eu trabalho Faz a minha obra, e esse pode ser, se pode contar comigo E creio que eu te digo, sou Deus de ligamento, eu sou fiel, sou Deus de ligamento Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro Tá chovendo aqui meus irmãos, ó, tá muita chuva aqui Eu sou a causa impossível, eu sou o que sou Eu só me levo eles, mando em tiro no trono, exalto o milhado Eu honro a quem eu sou, se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dor A Bíblia diz que o que vem pelo ouvir E o ouvir a palavra de Deus É por isso que nós viemos até esta cidade Neste dia Para anunciar pra vocês O evangelho de salvação Para anunciar o evangelho de Jesus Cristo Porque a Bíblia diz Porque o evangelho é poder de Deus E salvação para todo aquele que crê Também está escrito Quem crer e for batizado será salvo Porém quem não crer será condenado E estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas E se beber alguma coisa mortífera Não lhe fará dano algum Nós viemos aqui nesta manhã Neste dia Apresentar pra vocês O nome Nós viemos aqui apresentar pra vocês O nome O nome que está acima de todos os nomes O nome de Jesus O nome de Jesus É neste nome que há poder Nesta manhã Nesta manhã Jesus está aqui Para expulsar demônios Nesta manhã Jesus está aqui Para curar Nesta manhã Jesus está aqui Para salvar Nesta manhã Jesus está aqui Para dar vida eterna Nesta manhã Jesus está aqui Para curar De todo tipo de enfermidade Porque Jesus disse Para a sua igreja Ide Curai os enfermos Ressuscitai aos mortos Expulsai aos demônios O que de graça recebestes De graça dai Viemos aqui Para anunciar pra você O nome poderoso de Jesus Nós não viemos aqui Para informar pra você Ou para anunciar pra você O nome de uma religião Não Religião nenhuma pode salvar Religião nenhuma pode transformar Mas Jesus Cristo Através da sua palavra Ela pode dar vida eterna ao homem Está escrito na sua palavra Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Em recompensa da sua alma Jesus disse na sua palavra Eu sou o caminho Jesus disse na sua palavra Eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Aleluia Você quer ter vida eterna um dia Você quer ter salvação um dia Não siga religião Deus não tem religião Siga Jesus Siga Jesus Cristo Não siga denominação religiosa Siga aquele que morreu na cruz do calvário Para libertar a alma do homem Eu quero dizer pra você Que existe o inferno E não foi preparado Para nós seres humanos Existe o céu Aleluia Mas a Bíblia diz Que para entrar na vida eterna É preciso nascer de novo Para entrar na vida eterna É preciso deixar o pecado É preciso deixar as drogas É preciso deixar a maconha É preciso deixar a cocaína É preciso deixar a vida errada E entregar a sua vida pra Jesus Então nesta manhã Eu quero convidar você Para seguir a Jesus Cristo Eu quero convidar você Para deixar a tua vida errada Para deixar esta maconha Para deixar essa bebida Para deixar essa droga E seguir a Jesus Cristo de Nazaré Porque Jesus Cristo breve vai voltar E vai pegar esse mundo de surpresa Está escrito na sua palavra Agora assim como foi nos dias de Noé Assim será também na vinda do Filho de Cristo Na época de Noé As pessoas comiam Bebiam Zombavam Farravam Fazia tudo Que agradava a sua carne E Deus olhou do céu à terra Para essa humanidade A Bíblia diz que Deus olhou para os homens Para nós E a Bíblia diz que não viu um justo Olha só o que a Bíblia diz Deus olhou dos céus à terra E não viu uma pessoa justa sequer A ponto de ter a salvação Não Aí a Bíblia diz que Deus viu Noé Noé Um homem temente a Deus E Deus disse Eu me arrependi de ter feito homem Eu me arrependi de ter feito homem Noé Vou destruir toda essa geração Você conhece essa história? Leia a Bíblia Que você vai descobrir o que está escrito nela A Bíblia diz assim O homem erra Porque não conhece as escrituras Nem o poder de Deus Talvez você esteja preso em uma religião Talvez você esteja preso ainda Na doutrina de homens Mas eu quero convidar você para conhecer o poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é que transforma O Evangelho tira o homem da sarjeta O Evangelho tira o homem do tráfico de drogas O Evangelho tira o homem da cocaína O Evangelho tira o homem do cigarro O Evangelho tira o homem da maconha O Evangelho tira o homem da prostituição O Evangelho tira o homem das drogas Jesus Cristo estará aqui E quer mudar a sua vida Mas é preciso você abrir a porta do teu coração É preciso deixar tudo para seguir Jesus Você tem coragem nesta manhã De deixar o que você mais gosta Pela sua vida eterna Pelo reino de Deus Aleluia E a Bíblia diz que no tempo de Noé Deus disse Noé Construa uma arca Construa uma arca Noé Porque vou destruir a terra E assim Deus fez Noé pregou 120 anos Dizendo que haveria uma destruição Mas as pessoas não acreditavam na palavra Na palavra do profeta Não acreditavam na palavra de Deus E esse mundo também está caminhando Igualmente nos dias de Noé É pregado a palavra de Deus Mas o homem não quer Jesus Não querem aceitar a verdade do Evangelho Aleluia E a Bíblia diz que noé construiu a arca A arca estava pronta Quando a arca estava pronta Deus disse Noé Agora para de pregar Noé Agora para de anunciar Noé Agora para de chamar o povo para o arrependimento Eu quero dizer para você Nesta manhã Deus está te convidando Para te dar vida eterna Deus através de Jesus Deus através do Evangelho Deus através da Bíblia está dizendo Deixa o pecado Deixa essa vida errada Deixa a prostituição Deixa o adultério Deixa a idolatria E segue a Jesus Cristo Aquele que pode dar vida eterna Aquele que pode lançar a tua alma no inferno Somente Deus Está escrito na palavra de Deus Não tenha medo de homens Não tenha medo daquele que pode matar a carne Tenha medo daquele que pode tirar a vida E lançar a alma no inferno Noé anunciava Mas as pessoas não queriam Dizia Noé está doido Esse homem está doido Esse homem está louco Eu vou é curtir Eu não quero saber desse Jesus Eu não quero saber desse Deus Nunca choveu Por que que vai chover agora? Porque naquela época não chovia Aleluia Mas um dia Noé entrou na arca E fechou-se a porta Eu quero dizer para você Deus tem dado oportunidade Para esta humanidade Deus tem dado oportunidade Para você hoje Hoje Até hoje Deus tem dado a oportunidade Para você Mas eu quero dizer para você Um dia A porta da salvação Vai se fechar Um dia Jesus Cristo Vai voltar Talvez você seja Uma pessoa Que não creia na Bíblia Talvez você seja Uma pessoa Que não creia no Evangelho Mas eu quero dizer para você A Bíblia diz No livro de Apocalipse Que um dia Todo joelho Vai ter que se dobrar Todo joelho Vai ter que se dobrar Diante do grande Poderoso De Jeová E concessar Que só Jesus Cristo É o Senhor E diante de Deus Deus não vai querer saber De que religião você era Deus não vai querer saber De que religião você era Deus não vai querer saber Se você fazia parte Do ministério grande Deus não vai querer saber No dia do juízo de Deus Se você fazia parte De uma grande Denominação religiosa Ou se uma igrejinha Lá dentro do mato Sem ser reconhecida A igreja de Deus Não tem cor A igreja de Deus Não tem nome A igreja de Deus Não tem CNPJ A igreja de Deus Não é dessa terra A igreja do Senhor Jesus É um povo A igreja de Deus Não é quatro paredes Não A igreja do Senhor É um povo É em todo lugar Que resolveu Seguir o evangelho de Jesus Que negou a tudo Para seguir ao Senhor Jesus A Bíblia diz que quando Noé estava dentro da arca Fechou-se a porta A porta fechou Aleluia E Deus começou a mandar chuva Deus mandou chuva Quarenta dias E quarenta noites Deus mandou chuva Sobre a geração de Noé E a Bíblia diz que todos morreram Morreram crianças Morreram jovens Morreram mulheres Morreram todos Por causa da desobediência A voz de Deus Por causa da desobediência Ao anúncio da palavra de Deus Eu quero dizer para você Deus não faz nada Sem que antes avise Deus não faz nada Para o homem Sem que antes avise E hoje Eu vim aqui convidar você Para seguir a Jesus Você quer seguir Jesus? Eu vim nesta manhã Convidar você Para seguir Jesus Seguir a Jesus Cristo Quando nós dizemos Aceita Jesus A primeira coisa Que as pessoas dizem é Eu não quero fazer parte De uma igreja evangélica Eu não vim convidar você Para vir para uma igreja evangélica Eu não vim convidar você Para fazer parte de uma religião Eu vim aqui dizer para você o seguinte O tempo está acabando Segue a Jesus Cristo Enquanto é tempo Porque breve Jesus Nos errará nas nuvens do céu E o juízo de Deus Virá sobre essa geração Em breve De que adianta O homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma De que adianta Eu quero dizer para você Deus Deus não tem religião A religião é uma desgraça Sobre a face da terra Sabe por quê? Porque a religião divide as pessoas A religião divide o homem um do outro Mas Jesus Cristo Ele é aquele que une o homem a Deus Você não precisa de religião Para servir a Deus Você não depende de igreja evangélica Para servir a Deus Você depende de Jesus Jesus disse Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vem ao cara Não sei por mim Mas os homens Querem idolatria Os homens querem idolatria Os homens dependem de um sacerdote Os homens querem depender de um líder religioso Para seguir Aleluia 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 Vinde a mim Todos vós que está cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso E humilde do coração Deus não tem mãe Deus não tem mãe A Bíblia diz que Deus é espírito E importa que aqueles que o adorem Adorem o Pai Em espírito E em verdade No livro de João está escrito No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Nada de que foi feito Se fez Aleluia Sabe o que está escrito na palavra de Deus No livro sagrado Está escrito assim Deus não habita Deus não habita em templos Feitos por mãos de homens Aleluia Está escrito na sua palavra Vós sois o templo do Espírito Santo Vós sois o templo do Espírito Santo Louvado seja Deus Eu vim dar Um anúncio para você aqui hoje Eu vim aqui dizer para você Te prepara para se encontrar com Deus Segue a Bíblia Segue esse livro santo Aleluia Conheça os mandamentos Do Senhor Jesus O que é que está escrito Nos mandamentos do Senhor Você conhece? Você já se esforçou Em seguir a palavra de Deus? No livro de Êxodo Capítulo 20 Está escrito assim Livro de Êxodo Capítulo 20 Está escrito assim Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei da terra do Egito Está escrito assim Livro de Êxodo Na Bíblia Sagrada E eu quero dizer para vocês A Bíblia está acima da igreja católica A Bíblia está acima da igreja evangélica A Bíblia é a palavra de Deus O homem erra porque não conhece as escrituras Nem o poder de Deus Mas cada denominação religiosa Com o seu CNPJ Com o seu nome da parede Cada uma só usa da Bíblia O que bem lhe agrada O que lhe bem convém O fato é que o povo de Deus O povo de Deus É um povo separado do pecado É um povo separado das coisas do mundo Isso é ser igreja de Deus Aleluia Livro de Êxodo Capítulo 20 Diz eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei da terra do Egito Não farás para vós Imagem de escritura Leia a Bíblia Não siga pastor Não siga padre Não siga homens Siga o que está escrito no livro santo Na palavra de Deus Não farás para vós Imagem de escritura De tudo que está em cima no céu Nem debaixo da terra Não te encurvarás a elas Não a elas servirás Porque eu sou o Senhor Teu Deus Que visita a maldade dos pais Dos filhos Até a terceira e a quarta geração Daqueles que me aborrecem Eu quero dizer para você O pecado que você pratica hoje Se você não se arrepender Deus visita o seu pecado No seu filho É o que está escrito na palavra de Deus Aleluia Aleluia A Bíblia diz que depois da morte Segue-se ao juízo Isso está escrito na palavra de Deus Na Bíblia Depois da morte Segue-se ao juízo Depois que o homem morre O seu espírito E a sua alma Será levado a Deus Para prestação de contas Depois da morte Não adianta acender vela A Bíblia diz que depois da morte Não adianta mais acender vela Depois da morte Não adianta rezar de sétimo dia Depois da morte Não adianta mais Penitência Porque o homem quando morre Será julgado Pelas suas obras Pelos seus atos Então é bom você conhecer Qual é a vontade de Deus Então é bom você parar Deixar de lado a idolatria Deixar de lado o que desagrada a Deus Muita gente diz Eu creio em Deus Muita gente diz Ah, mas eu tenho muita fé em Deus Sabe o que é que está escrito Na palavra do Senhor Está escrito assim Você crê em Deus Faz bem Também os demônios creem Os demônios também creem E estremecem A Bíblia diz Que a fé Sem as obras É morta A fé Sem as obras É morta Ah, se o homem soubesse Quão grande é o amor de Deus Quão grande é o amor de Deus Para com essa humanidade Mas eu quero dizer uma coisa Para você Hoje nós estamos vivendo Na época do amor de Deus Nós estamos vivendo Na época Que Deus abriu a porta Da salvação Para todos Mas vai chegar um dia Em que o juízo de Deus Vai vir sobre essa terra Um dia o juízo de Deus Virá sobre essa nação Sobre este mundo E Deus não vai passar a mão Na cabeça de ninguém Deus não vai passar a mão Na cabeça do pecador Se ele não se arrepender Isso não é coisa de pastor Isso não é coisa de religião Isso é o que está escrito na Bíblia É o que está escrito na palavra de Deus Está escrito Quem crê e ser batizado Será salvo Porém quem não crê Já está Condenado Está escrito na sua palavra Só existe um nome Pelo qual devamos ser salvos Só existe um nome Pelo qual o ser humano Pode ser salvo O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Maria Não pode salvar Maria não pode salvar Nenhum profeta Que já morreu Pode salvar E nem pode ouvir você A Bíblia diz Que quando o homem morre Ele é levado Para um lugar De espera Para ser julgado Aleluia A Bíblia diz Que quem morre Não volta mais Quem morre Não ouve mais Não adianta você rezar Para morto Maria já morreu Os profetas Já morreram Aqueles que foram Servos de Deus Já morreram Está escrito Na sua palavra Tudo o que pedir A Deus Peça ao Pai Em meu nome O nome de Jesus É esse nome Que tem poder E é esse nome Que pode salvar o homem Salvar de que? Alguém pode lhe dizer assim Mas salvar de que? Está escrito Porque Deus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Único Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Vida eterna Vida eterna Muitas pessoas Não creem Não acredita Mas eu quero dizer Não existe purgatório Salvação Só existe por Jesus Cristo Diz na Bíblia Sagrada Não siga Não siga religião Não deixe ser enganado Por homens Não deixe ser enganado Por vendedor de estátuas Não deixe ser enganado Por comedores de dízimos Obedece o evangelho De Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus deixou mandamentos Para nós seguir Deus deixou estatutos Para nós seguir Mas o homem Tem desobedecido A vontade de Deus O homem tem seguido Aleluia A pastores Os homens tem seguido A padres O homem tem seguido A rabinos Os homens tem seguido A líder religiosa O homem tem seguido A famosos O homem tem seguido A ídolos Os homens tem seguido A tantas coisas Mas se esquecem De seguir O que Jesus Ensinou Glória a Deus Larga a religião De lado E obedeça O que Jesus ensinou Leia a Bíblia Os discípulos Perguntaram para Jesus 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 Quando será O fim dos tempos Quando será O fim de todas As coisas Jesus A primeira coisa Que Jesus Falou Foi Tenham Cuidado Tenham Cuidado A primeira coisa Que Jesus falou Foi isso Tenham cuidado Para que ninguém Vos Engane Você sabe O que é O engano De Satanás O engano De Satanás É colocar Na cabeça Das pessoas Que elas Precisam De uma religião Para chegar Até Deus O engano De Satanás É Botar Na cabeça Das pessoas Que as pessoas Precisam Se ajoelhar Diante de um estátua Para conversar Com Deus A Bíblia Não nos ensina Isso Você vai acreditar Em quem Na Bíblia Ou no pastor Na Bíblia Ou no padre Na Bíblia Ou no espiritismo Aleluia Jesus disse Tenham cuidado Para que ninguém Vos engane Então O que é que acontece Nos fins dos tempos Uma das maiores coisas Que está acontecendo Na sociedade É o engano Pessoas estão caminhando Para o abismo Enganadas Enganadas Você não depende De religião Entenda o que eu estou falando Através da palavra Na tua casa Tu pode pedir perdão A Deus Na tua casa Tu pode se reunir Em qualquer lugar Você pode servir a Deus Desde que Não esteja sendo praticado Idolatria Não esteja sendo praticado Comércio Das coisas de Deus Porque nós estamos vivendo Numa época Em que cada esquina Tem uma igreja evangélica Nós estamos vivendo Numa época Em que cada lugar Tem uma Cada um Com seu próprio interesse Mas a verdade Da palavra Não é falada Muitas das vezes Eu vim aqui Dizer para você Jesus disse assim Tenham cuidado Para que ninguém Vos engane Porque se levantarão Muitos falsos profetas Se levantarão Muitos falsos Cristos Quando vocês O evangelho do reino Do reino de Deus Acerte a sua vida Acerte a sua vida Acerte a sua vida com Deus Porque no céu Não entra a prática Do pecado No céu Não entra pecado Então é bom Saber qual é a vontade De Deus Para com a sua vida Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Um homem Chegou para Jesus E perguntou Mestre O que é que eu tenho Que fazer Para herdar A vida eterna Eu sempre gosto De pregar E falar sobre Esse texto Porque é um texto Que fala muito Com a sociedade Dos dias de hoje Um homem rico Perguntei para Jesus E disse Mestre O que é que eu tenho Que fazer Para herdar A vida Eterna E a Bíblia vai dizer Que Jesus Respondeu para ele E disse Você conhece Os mandamentos Você conhece Os mandamentos Eu quero dizer Para você O que é certo É o que a Bíblia Diz Não é o que A religião diz Não é o que Os homens Diz Não é o que O líder religioso Diz É o que a Bíblia Diz A Bíblia não tem partido A Bíblia não é Da igreja católica A Bíblia não é Da igreja evangélica É por isso Que nós precisamos Seguir As escrituras sagradas O homem disse Para Jesus Esse homem Era rico Esse homem Era religioso E ele disse Para Jesus Jesus O que é que eu tenho Que fazer Para me salvar O que é que eu tenho Que fazer Para herdar A vida eterna E Jesus Olhou para ele E disse Você conhece Os mandamentos Você conhece Os mandamentos É por isso Que nós Insistimos Tanto E falamos Tanto Para você Seguir a Bíblia Não siga O catolicismo Não siga Não siga Igreja evangélica Não siga Espiritismo Siga Jesus Siga A Bíblia Leia A Bíblia E descubra Qual é a vontade De Deus Para a sua vida Jesus disse Você conhece Os mandamentos Você conhece Os mandamentos E aquele jovem Disse para Jesus Quais Jesus Quais os mandamentos Jesus Quais os mandamentos Aleluia Aleluia Jesus disse Não matarás Não roubarás Não furtarás Não dirás Faço testemunho Honra teu pai E tua mãe Aleluia Aquele jovem Olhou para Jesus E disse Ah Senhor Ah Senhor Tudo isso Eu já faço Desde a minha mocidade Jesus Tudo isso Jesus Eu já faço Desde pequeno Eu ando com a Bíblia Para cima e para baixo Todo domingo Eu vou para a igreja Hoje já tenho religião Eu já ando no templo Eu já leio Os mandamentos Aquele homem Queria se justificar Diante de Deus Nenhum ser humano É capaz De se justificar Diante de Deus Nenhum ser humano É capaz Com suas próprias Ações e obras Se justificarem Diante de Deus Porque está escrito Porque está escrito Que a salvação É pela graça E pela misericórdia De Deus Está escrito Que não vem das obras Para que ninguém se glorie Mas pelo Espírito Santo de Deus Aleluia E a Bíblia diz Que aquele jovem Disse Ah Senhor Eu já faço isso Eu já tenho religião Eu já ando na igreja Aleluia Aleluia Jesus disse Ainda falta uma coisa em você Aí Jesus disse Para ele Ainda Te falta Uma coisa Ainda te falta Uma coisa Deixa eu dizer Para você Em nome do Senhor Jesus Dinheiro Não pode Te dar salvação Dinheiro Não pode Te dar Salvação O que é que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma O que dará O homem Recompensa Na sua alma Diante de Deus Não Não importa Se você é milionário Diante de Deus Não importa Se é famoso Diante de Deus Não importa Se tem religião Ou se não tem religião Diante de Deus Não importa Se é rico Ou se é mendigo Diante de Deus Aleluia Todo joelho Vai ter que se dobrar E a Bíblia diz No livro da Plata Lips Aquele que não tiver O nome Escrito no livro Da vida Será lançado No lago de fogo Aquele que não tiver O nome Escrito no livro Da vida Será lançado No lago de fogo Ali haverá pranto Ali haverá choro E ali haverá Ranger de dentes Onde o bicho Nunca morre Onde o fogo Nunca se apaga Louvado seja Deus Louvado seja Deus Aleluia Aleluia Jesus Cristo Vai voltar em breve Jesus Cristo Vai voltar em breve Prepara tua vida Com Deus Siga o evangelho Não siga homens Não siga ministérios Não siga denominação Siga os ensinamentos De Jesus Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele searei Eu com ele E ele comigo Jesus olhou para aquele jovem Religioso E rico Rico É isso Que essa geração quer Riqueza Fama E religião E sexo É isso Que hoje Esta geração mais quer Louvado seja Deus Jesus disse para aquele jovem Onde te falta uma coisa Eu quero dizer para você Você pode ter tudo Nesta terra Você pode ter um carro zero Importado Você pode ter uma conta corrente Num banco cheio de dinheiro Você pode ter dólar Você pode ter fama Você o homem Pode ter tudo na vida Mas se não tiver nascido de novo Se não tiver Jesus Cristo E se não tiver o seu nome Escrito no livro da vida Não entra no céu A eternidade existe Quantos anos você acha Que você vai viver Quantos anos você acha Que você vai viver 100 anos 200 anos Você vai viver Eu quero dizer para você Eu quero dizer para você Que quando a gente morre A gente Tem uma vida Eterna Sabe o que quer dizer Vida eterna A alma da gente Não morre A alma da gente Não morre Não morre Quando um homem Parte desta vida Para outra Ele vai apenas Mudar de lugar Ou você vai Para um lugar O paraíso de Deus Onde não haverá mais dor Onde não haverá doença Onde você não vai precisar Mais de dinheiro Onde você não vai mais Precisar de carro Onde você não vai precisar Mais dessas Portarias Todas que existem Nesse mundo Ou você vai para o inferno Um lugar de tormento Em chamas Onde o bicho não morre E onde o fogo nunca se apaga Aleluia Jesus disse para aquele jovem rico Religioso Porque tem muita gente Tem muita gente que é assim Quando nós anunciamos A palavra de Deus Muitas pessoas dizem Eu já tenho religião Eu já tenho meu ministério Eu já tenho meu grupinho Jesus não tem isso Jesus tem uma igreja Um povo Jesus tem aqueles que são membros Do corpo de Cristo Jesus disse Ainda que falta uma coisa E aquele jovem ficou Escutando Escutando o que Jesus tinha para falar E Jesus disse assim Vai Vai Vem de tudo Vem de tudo o que tens Dá aos pobres Vem E segue E terás Um tesouro No céu Olha o que Jesus disse Para o religioso E rico Que queria Saber o que tinha que fazer Para herdar a vida eterna Jesus disse Vá Venda tudo o que eu tenho Deus pobres Deus pobres E depois vem E segue-me Ah meu Meu ouvinte Da palavra do Senhor Não existe outra maneira Para se ter a vida eterna A não ser seguir Jesus Você pode viver a vida Que você quiser nessa terra O homem pode viver no adultério O homem pode viver na prostituição O homem pode se quiser viver nas drogas Viva Na idolatria Mas o homem só não pode morrer Sem Jesus O homem só não pode morrer Sem confessar os seus pecados Sem confessar os pecados Porque salvação Você não vai ter com Maria Salvação Salvação você não vai ter com Padre Cícero Salvação você não vai ter com ídolos Salvação É só Pelo nome E pelo sacrifício De Jesus Cristo Porque foi Jesus Cristo Que morreu Na cruz do Calvário Para me salvar Está escrito Aleluia Aquele jovem Quando escutou Jesus dizia assim Quer ser salvo Quer ter a vida eterna Venda o que você tem Deus pobres E me siga Quando tocou no dinheiro Aquele jovem correu Quando o rico Ouviu Jesus dizer Para ele vender o que tinha E dividir para os pobres Ele não quis mais saber Do assunto da salvação E você nesta manhã Você é capaz De deixar a idolatria Por Jesus Você quer ter vida eterna Pare de adorar A imagem de escultura Você quer ter vida eterna Largue esses ídolos Mouros Surdos Você quer ter vida eterna Deixa a maconha Quer ter vida eterna Em Jesus Deixa a cachaça Quer ter vida eterna Em Jesus Deixa as suas amantes Quer ter vida eterna Em Jesus Se curve apenas Diante de Deus Aleluia Aleluia Quer ter vida eterna Em Jesus Cristo Larga a religião De lado E não siga O que a sua religião Ensina Siga O que Jesus Ensina Através da Bíblia Através da palavra De Deus Aquele jovem Saiu triste Porque possuía Muitas Com a piedades Porque era rico Porque era rico Está escrito Na palavra de Deus É mais fácil Um camelo Passar no fundo De uma angulha Do que o rico Entrar No reino de Deus E os discípulos Disseram para Jesus Então quem é que vai poder Se salvar? Jesus disse Aos homens Isso É impossível Mas a Deus Todas As coisas São Possíveis O juízo de Deus Está vindo aí Cajueiro O juízo de Deus Está vindo aí Essa humanidade Não viu nada ainda Essa humanidade Não viu nada ainda Livro de Deuteronômio Está escrito assim Livro de Deuteronômio Está escrito assim Sereis abençoados Sereis abençoados Vocês E toda a sua família Sereis abençoado A sua terra O fruto da sua terra Se hoje Vocês Obedecerem A voz De Deus Se hoje Vocês obedecerem Os mandamentos De Deus Vocês sereis abençoados Se hoje Vocês obedecerem Os mandamentos Do Senhor Deus Sereis abençoados Sereis abençoados O fruto da vossa terra O fruto das vossas esposas Até o animal doméstico Até o animal doméstico Será abençoado Mas está escrito também Se vocês Desobedecerem Os mandamentos De Deus Vocês Sereis Amaldiçoados Serão Maldito no campo Maldito na cidade Maldito o vosso fruto Maldito o vosso Animal doméstico Se desobedecerem Se desobedecerem Os mandamentos De Deus É por isso Que está acontecendo Isso tudo Com essa humanidade Com esta geração Sabe por quê? Porque desobedece Os mandamentos De Deus Desobedece Os mandamentos De Jesus Cada um Segue o seu próprio caminho Cada ser humano Segue o seu próprio caminho Sem se importar No que Deus Quer Cada ser humano Faz o que bem entender Só pensa No seu próprio bucho E não se interessa Em saber O que é que Agrada A Deus Ou não Você já parou Pra pensar Se o que você Está fazendo Deus Está gostando Você já perguntou Pra Deus Se o que você Está praticando É da vontade De Deus Se Deus Está achando Bom A sua vida Do jeito Que está Sabe o que Está escrito Na Bíblia Os bêbados Não Entrarão No reino De Deus Sabe o que Está escrito Nos mandamentos Nos mandamentos Do Senhor Leia a Bíblia Jesus Cristo Te ama E ele veio Pra libertar A sua alma Do inferno Jesus Jesus disse Na sua palavra Eu não vim Para os bons Eu não vim Jesus disse Eu não vim Pra aquele Que é donzinho Jesus disse Eu não vim Pra aquele Que se acha Santo Jesus disse Eu não vim Pra aquele Que se acha Que já conhece A Bíblia De ponta a ponta Jesus veio Pro maconheiro Jesus veio Pro cachaceiro Jesus veio Pro idóloga Jesus veio Pro ladrão Jesus veio Pro perdido Jesus veio Pro estuprador Jesus veio Pro mentiroso Mas é preciso Deixar Todas essas Coisas E se arrepender João Batista Disse João Batista Pregou Dizendo Arrependei-vos E crede No evangelho Porque é chegado O reino De Deus No reino De Deus Não entra Qualquer tipo De pessoa No reino De Deus Só entra Arrependidos No reino De Deus Só entra Querem que Confessar Jesus Cristo Diante dessa Sociedade No reino De Deus Não entra Religioso Não No reino De Deus Entra Lavado E remido Pelo sangue De Jesus O jovem Rico Saiu triste Porque era Tinha muita propriedade E não queria Deixar O seu dinheiro A sua riqueza A sua fama Por Jesus A cidade Cidade de Cajueiro Jesus disse Que o caminho Para o céu É estreito Jesus disse Que o caminho Para o céu É estreito E apertado A porta Que conduz A vida eterna E poucos 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 São os que Entram Por essa porta Eu vou dizer Para você Uma multidão Muito grande Seguia Jesus Seguia Jesus Jesus parou Olhou para trás E disse Para a multidão Por que é que vocês Estão me seguindo? Por que é que vocês Estão me acompanhando? Vocês estão me seguindo Porque eu matei A fome de vocês Vocês estão me seguindo Porque eu multipliquei Os pães E os peixes E matei a fome De vocês Pessoas Interesseiras Procura religião Atrás de bênção Procura religião Atrás de mudar De vida Financeira A igreja De Deus Não promete Riqueza Para ninguém Igreja De Deus Promete Salvação Se houver Arrependimento Igreja Não é maçanaria Igreja Não é espiritismo A igreja De Jesus É um povo Que se reúne Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Para Pregar O reino De Deus E o reino De Deus Meu ouvinte O reino De Deus É tomado Por força Jesus disse Se alguém Quiser Me seguir Negue-se A si mesmo Jesus disse Se alguém Quiser ser Meu discípulo Precisa Negar A si mesmo O que é Negar A si mesmo Negar A si mesmo É deixar Aquilo que você Mais gosta De fazer Mas que não Não agrada A Deus Tem que deixar Tem que deixar Tem que deixar Isso é uma escolha Sua Seguir a Deus É uma escolha Do ser humano Deus não obriga Ninguém A crer na Bíblia Deus não obriga Ninguém Seguir a Bíblia Você segue Se você quiser Mas eu quero dizer Uma coisa Para você O castigo Vem O castigo Vem A Bíblia diz Deus não se deixa Escarnecer Tudo que o homem Plantar Isso também Correirá Salmo 115 Salmo 115 Está escrito assim Isso aqui Não é o que eu estou Dizendo das minhas Palavras Isso aqui É o que a Bíblia Diz Salmo 115 Por que dirão As nações Onde está O vosso Deus Por que dirão As nações Onde está O vosso Deus Eu faço Uma pergunta Para você Onde é que Está o seu Deus Quem é o seu Deus Quem é o seu Senhor O seu Senhor E o seu Deus É a Aparecida O seu Deus É o Padre Cícero O seu Deus É a Ave Maria O seu Deus É o Santo Antônio Quem é o seu Deus Quem é o seu Senhor Muitos vão dizer Só existe um Deus Que está no céu E por que você se dobra Diante dessa imagem Você está diminuindo Deus Está escrito na Bíblia Maldito é o que faz Uma imagem Maldito é o que se dobra Diante de uma imagem Está escrito aqui Deus Não dá sua glória A homem Nem A imagens De escultura Quem está sendo O seu Deus Ah meu Deus Está no céu Só existe um Deus Não Existe muitos Deuses Por aí Deuses 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 de barro Deuses de prata Deuses de ouro As pessoas que a outra Não andou Colocam nas costas E saem em procissão Se dobram diante Acendem vela diante A Bíblia não apoia isso Eu até respeito A sua atitude Mas A Bíblia Condena Essas coisas Saiba de uma coisa Se você morrer hoje Nessa prática Você não entra no céu Alguém pode dizer Você está julgando Eu estou falando O que está escrito Está escrito no livro Santo Os idólatras Não Herdarão O reino De Deus Salmo 115 Diz Diz Os ídolos Deles São de prata De ouro Obras Das mãos Dos homens Está escrito Deus é espírito Está escrito assim Deus é espírito Você não precisa De uma igreja evangélica Para adorar a Deus Você não precisa De uma imagem De Jesus Cristo Para adorar a Deus Você não precisa De uma imagem De uma imagem Para adorar a Deus Você precisa Para adorar a Deus Um coração Aquebrantado E voltado Para ele Deus é espírito E importa Que aqueles Que o adorem Adorem o Pai Em espírito E em Verdade Onde estiver Dois ou três Reunidos No meu nome Ali estarei Eu no meio deles Deus não habita Em templos Feitos por mãos Humanas Aleluia Salmo 115 Diz Os teus deles São de prata De ouro Obras Das mãos Dos homens Tem boca Mas não fala Tem olhos Mas não vê Tem ouvido Mas não ouvem Nem só Alguns Sai da sua garganta Olha o que a Bíblia diz Semelhante A eles Serão todos Aqueles Que o adoram É por isso Que a gente Prega a palavra De Deus E as pessoas Não ouvem Escuta Mas não dá Ouvido Não entendem Porque no invés De se dobrar Diante de Deus E conversar Com Deus Se dobra Diante de uma imagem De escultura Ah Mas eu faço Apenas de lembrança Não Pode A Bíblia diz Que não pode Fazer Se a Bíblia diz Que é uma vírgula É uma vírgula Se a Bíblia diz Que é um ponto É um ponto Não siga As tradições Siga Jesus Sabe por quê? No dia de juízo De Deus Quando você morrer Quando eu morrer Talvez você tenha Muitos amiguinhos Talvez você tenha Muitas amiguinhas Mas os seus amiguinhos As suas amiguinhas Vão acompanhar você Até a porta do cemitério Mas de lá pra frente É você e Deus É você e Deus Está escrito Aquele que não deixa pai Mãe Irmãos Mãe Por amor De mim Não é digno De mim Jesus disse Jesus estava reunido Com os seus discípulos Em uma casa Em uma aldeia De repente Alguém bateu na porta Alguém bateu na porta E disse Jesus 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 A tua mãe Os teus irmãos Estão lá fora Estão querendo te ver Estão querendo falar contigo Jesus disse Quem é a minha mãe Que história é essa Quem é a minha mãe Quem é os meus irmãos Jesus disse A minha mãe E os meus irmãos São todos aqueles São todos aqueles Que fazem a vontade De Deus Deus é o Criador No livro de Gênesis Capítulo 1 Está escrito assim Deus dizendo Façamos o homem Façamos o homem Conforme a nossa imagem E conforme a nossa semelhança Antes do ser humano existir Já existia Deus Antes do ser humano existir Já existia Jesus Deus não tem mãe Jesus teve Mas hoje não tem mais Porque Jesus é o próprio Deus Está no céu Jesus está ao lado de Deus No céu não existe ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém no céu No céu só tem os anjos Deus e Jesus Não tem ninguém no céu Você está rezando para Maria Você está rezando para esses ídolos Você está conversando com o morto Morto não escuta O morto não escuta Quem ressuscitou Ao terceiro dia Com grande poder e grande glória Foi Jesus Maria não ressuscitou Nenhum ser humano ressuscitou E se apresentou Foi Jesus que ressuscitou O resto Estão todos mortos Esperando o dia do julgamento de Deus É o que está escrito na Bíblia E você fica perdendo o seu tempo Rezando para Maria Rezando para um monte de ídolos Não escuta Nem ele lhe ouve Nem Deus ouve Jesus disse assim Jesus disse Tudo o que você pedir a Deus Peça ao Pai em meu nome Jesus disse Tudo o que você pedir a Deus Peça em meu nome Jesus Cristo É o nome que tem poder Jesus Cristo Nesta manhã tem o poder de curar você Glória a Deus Nesta manhã Jesus Cristo tem o poder De libertar você desta droga Glória a Deus Nesta manhã Jesus está aqui Jesus disse assim Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Aleluia Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Essa geração É uma geração Incrédula Não crê Na palavra Se chegar um político Falando mentiras Ou se chegar um falso profeta Ou se chegar um falso pastor Inventando conversinha Para tomar o seu dinheiro As pessoas acreditam Porque são idólatras Deus não quer o seu dinheiro Deus não quer o seu dinheiro Deus não precisa Dessas coisas Glória a Deus Está escrito Deus é o dono do ouro e da prata Glória a Deus Deus é o dono do ouro e da prata Deus não quer o teu dinheiro A Bíblia diz que o dinheiro do homem Para Deus é como lixo É como esterro Eu quero dizer para você Uma coisa O tempo está acabando Eu vim aqui até este lugar E eu não faço parte De nenhuma igreja evangélica Eu não faço parte De nenhuma religião Eu não represento Nenhum grupo religioso Eu decidi Segui Aquele Que disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim E eu quero convidar você Nesta manhã Para seguir Este Jesus Jesus da Bíblia Porque se você Seguir os ídolos Você vai parar No inferno Deus odeia A imagem De escultura Você nunca leu Na Bíblia A sua religião A sua religião Nunca ensinou Para você Que desejou A imagem de escultura Está escrito Está escrito na Bíblia Leia Leia Tem boca Mas não fala São ídolos mortos A Bíblia diz Maldito é a casa Que tem uma imagem De escultura Está escrito No livro De Deuteronômio Glória a Deus Jesus Cristo É o Senhor E Ele está Irado Com essa nação Deus está Irado Com este mundo É por isso Que vem tanta doença É por isso Que vem tanta Praga Praga os bons E praga os ruins Porque ao invés Do homem Se dobrar Diante do Criador Que fez os céus E a terra Se dobra Diante de uma imagem Muda Surda E morta E maldita É o que diz Nas Sagradas Esculturas É o que diz A Bíblia Sagrada Você acha Que eu vim aqui Falar palavras Que vai deixar você Confortável Você acha Que eu vim aqui Falar pra você Um evangelho Que vai dizer assim Vem pra Jesus Que a sua vida Vai melhorar Você acha Que eu vim aqui Pregar pra você Dizer Vem pra Jesus Que tu Se tu não tem Um carro novo Tu vai ter Deus vai te abençoar Não Jesus disse Nesse mundo Vocês vão ter aflição Jesus disse Nesse mundo Você vai ser Odeado Por todos Por causa Do meu nome Jesus disse Aquele que Que quiser me seguir Largue tudo Negue-se a si mesmo Jesus disse Não ajunte Tesouro na terra Ajunte tesouro no céu Porque no céu Não tem ladrão Mas esse mundo Tá cheio de ladrão Ladrão dentro das religiões Ladrão dentro da política Ladrão em tudo que é canto Só pensa no dinheiro Pensa na tua alma Porque quando nós morrer Quando a gente morrer O padre Não vai estar lá Quando você morrer No dia do juízo Ele vai estar lá Pra ser julgado também Não pra lhe defender Quando a gente morrer O pastor Não vai estar lá não Pra me defender E por que que eu vou seguir A pastor Por que que eu vou seguir A padre E por que que eu vou seguir Um monte de homens Que só querem saber Do dinheiro Abra um olho Leia a Bíblia E segue a Bíblia Nada contra Você reunir Em qualquer lugar Pra adorar a Deus Você pode se reunir Em qualquer lugar Pra adorar a Deus Agora desde que você Esteja obedecendo A Bíblia E não Aos homens Não Religião Aleluia Depois da morte Segue-se ao juízo E o juízo de Deus É sem misericórdia Eu quero dizer pra você Mais uma vez Que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Recompensa da sua alma Não vai Quando nós partirmos Dessa vida para outra Não vamos levar nada A Bíblia diz Que o fogo que deu vida É como um vapor Que no momento aparece E no outro momento Desaparece Um certo homem Muito rico Está escrito aqui Nos Evangelhos As pessoas As pessoas Perdem o tempo Com o Brig Brother Brasil As pessoas Perdem o tempo Com as novelas Do Diabo Perdem o tempo Com um monte de coisa Mas conhecer a Bíblia Não quer conhecer Sabe por quê? Porque a Bíblia É o remédio Que vai lá Na sua ferida A Bíblia É o remédio Para a ferida Do homem Mas ninguém Quer mexer na ferida Quer morrer Com um corpo Podre Ao invés De botar o remédio Que dói Mas que sara Que é a palavra De Deus Eu não vim aqui Atrás do seu dinheiro Eu não vim aqui Pregar nome de religião Não Deus não quer o seu dízimo Deus não quer o teu dinheiro Deus quer a sua vida Inteira Diante dele Em adoração Em pregação Da palavra de Deus Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é porque eu presto Porque eu não presto Eu estou aqui hoje Porque eu estou cumprindo Uma determinação Que Deus disse Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer E ser batizado Será salvo Porém quem não crer Será condenado Não existe fogo Do purgatório Peça para o padre Ensinar você Onde é que está escrito Isso na Bíblia Não existe fogo Do purgatório Depois da morte O homem é levado Para um lugar Para ser julgado E o juízo de Deus Será em cima Do que está escrito Na Bíblia Será escrito Em cima De nossas obras Em cima Dos mandamentos De Deus Aleluia A Bíblia diz Que um homem rico Muito rico Fazendeiro O dinheiro Eu quero dizer Para você O dinheiro É muito mais Do que uma moeda O dinheiro Nós estamos vivendo Numa época É muito mais Do que uma moeda O dinheiro Tornou-se um Deus Quem tem dinheiro Pisa no que não tem dinheiro Aquele que tem dinheiro Se acha superior Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer Para você Eu quero dizer Para você O tempo O seu tempo Está acabando O meu tempo Está acabando E diante de Deus Todos nós Vamos chegar Sem dinheiro Sem carro Sem casa Sem fama Sem talão de cheque Sem conta Viu É por isso Que você tem Que lavar Suas vestes A sua vida No sangue Do cordeiro Quem perdoa O pecado Não é Maria Quem perdoa O pecado Não é esses ídolos Todos aí Quem perdoa O pecado É só Jesus Só Jesus As pessoas Desprezam Jesus Jesus disse Que o caminho É estreito Jesus disse Que o caminho Era apertado E no caminho Para Deus Só cabe você Jesus Mas as pessoas Estão montando Um monte de ídolos Um monte de imagens E Deus não aceita Só aceita O sacrifício De Jesus Está escrito Ainda que você Der o seu corpo Para ser queimado Ainda que você Pegar tudo Que você tem E der para os pobres Ainda que você Dê a sua vida Pelas pessoas Se não tiver amor É como um sino Que time É passageiro Não serve de nada Porque O único amor Que pode salvar É o amor de Deus E Ele te ama Deus ama você Mas não ama O pecado Que você Comete Sobre esses ídolos Que você adora Tira esses ídolos Essas imagens Da sua casa Não adore Essas coisas Isso aborrece A Deus Ah mas eu fiz Um pedido E eu fui respondido Os demônios Que fez isso Para você Não foi Deus Está escrito No livro de Isaías Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem os seus ouvidos Nem os seus ouvidos Tampados Para não poder ouvir Mas as vossas transgressões Os vossos pecados Fazem divisão Entre vós E o vosso Deus Que está no céu Quer que Deus te ouve Você quer que Deus te ouça Você quer que Deus te escute Procure Jesus Nós Só precisamos de Jesus Mais ninguém É o que a Bíblia diz Senão Deus não vai te escutar Quem vai te escutar Os demônios Deus não conversa com o morto Todos estão mortos Maria está morta E não pode lhe ouvir Padre Cícero morreu E não pode lhe ouvir Ninguém pode lhe ouvir Que já morreu Ninguém Isso é lógico Quem volta para falar com as pessoas São as entidades Os espíritos malignos Anjos caídos Mas Jesus fez uma promessa Quando Jesus morreu E ressuscitou Ao terceiro dia Ele disse Eis que estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Se tu hoje Dobrar os teus joelhos Na tua casa E dizer Jesus Jesus Perdoe meus pecados Jesus Me salva Jesus Me ajuda Deus Em nome de Jesus Deus te ouve Mas se você pedir em nome de morto Deus não vai te ouvir Porque você não está pedindo para Deus Você está pedindo para o morto Você está desvalorizando o sacrifício de Jesus Aleluia Aleluia Jesus está voltando Deixa essa maconha Deixa essa cachaça Deixa essas prostitutas Passa a sua vida inteira Fazendo tudo que não presta para Satanás Aí quando morra a família vai procurar um padre Para fazer uma reza Para tirar o homem do purgatório Mentira do diabo A pessoa está lá sofrendo no inferno Porque Rejeitou Jesus Mas alguém pode dizer Não Mas eu creio em Deus A sua crença em Deus Se você não tiver obras Não vale nada O diabo crê em Deus Mais do que você Está escrito Você crê em Deus Faz bem Como os demônios creem E estremece A festa e as obras É morta Crê em Deus E se dobra diante de uma imagem Muda, surda Desgraçada Porque é um pedaço de barro Sem valor nenhum É os homens Que botam valor nessas coisas Talvez eu esteja sendo duro com você E grosso com você É porque isso que eu estou pregando aqui Não é para tomar o seu dinheiro Igual muitos falsos pastores aí fazem Abre um salão Bota a sentadeira dentro Bota um nome na parede Isso aqui é a igreja de Deus Mentira Isso é um comércio Comércio Jesus entrou no templo E viu os homens lá Comprando e vendendo Comprando e vendendo Dentro do templo Jesus disse Não faça da casa de meu pai Casa de comércio A casa do meu pai Será chamada casa de oração Eu estou convidando você Para seguir a Bíblia Onde tiver dois ou três Reunidos no meu nome Eu estou presente no meio deles Agora não siga a religião Segue a Jesus O tempo está acabando Jesus Cristo vai voltar em breve Viu? É bom você se esforçar em conhecer a Bíblia Deixa a religião de lado E siga o Evangelho Jesus disse assim Eu E as minhas palavras Somos um Olha o que Jesus disse Eu E as minhas Palavras Somos um só Quando alguém diz Eu não quero saber Eu não acredito Você está rejeitando Jesus Está rejeitando Jesus Porque tudo o que está escrito na Bíblia Foi escrito para aviso Nosso Deus não está Se ajoelhando nos pés de ninguém Pedindo adoração de ninguém Não Você acha que Deus precisa de mim e de você? Você acha que Deus depende de você e depende de mim? Nós somos um pedaço de caco, de barro É nós que precisamos do Criador Aquele que fez os céus e a terra Você obedece se você quiser Você acredita se você quiser Mas uma coisa eu quero dizer para você Está escrito João 8, 32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Muita gente com a Bíblia debaixo do braço Indo para a igreja E não é livre Não é liberto Porque ainda Não estão seguindo Jesus da Bíblia Estão seguindo a padres Pastores Aleluia Quer ser liberto dessa cachaça Quer ser liberto desse vício Quer ser liberto dessa doença Tem pessoas que tem doenças Que já gastou dinheiro com o médico E o médico não resolveu Tem pessoas que tem uma vida destruída Não consegue ficar com o marido Não consegue ter uma esposa Os demônios Perturba a vida dele Não consegue ter um emprego Não fica no emprego Não consegue ter mulher Não consegue ter um homem É atormentado pelo diabo Mas eu quero dizer para você Se hoje Você ouviu a pregação da palavra E se arrepender Não venha para Jesus Para ficar rico Porque você vai ficar mais desgraçado ainda Deus não faz troca Pelas bênçãos dele Deus não barganha com ninguém Deus não precisa da sua moeda Do seu ouro Do seu dinheiro Para ela abençoar Deus não tem nada a venda Está escrito Bem-aventurados os pobres Porque deles são o reino de Deus Bem-aventurado Bem-aventurados sois vós Quando por causa do meu nome Persegui vocês E mentindo Dizendo todo o mal contra vós Alegrai-vos Porque o grande vosso galardão no céu Está escrito Daqui a pouquinho Eu vou fazer uma oração Eu vou fazer uma oração Pela sua vida Eu vou convidar você Para vir aqui Para orar por você Mas se você não quiser vir aqui Onde você estiver Deus vai te curar Em nome de Jesus Sabe por quê? Eu vim pregar aqui Um evangelho de arrependimento De salvação Mas Jesus também disse E de curar E os enfermos E sou eu que curo? Não Jesus Você acha que eu estou aqui sozinho? Eu não estou Jesus disse A palavra de Deus diz Os anjos do Senhor Se acampam em volta Fica em volta Daqueles que o temem Aleluia Aleluia Aquele homem rico O fazendeiro rico Achou que era o poderoso E disse Vou mandar fazer uns galpões grandes Vou mandar colher o trigo O milho E vou botar nos galpões Chamou os empregados Isso está escrito no evangelho Chamou os empregados Vamos fazer uns galpões aqui Grandão aqui Manda colher a soja O milho E topa E saiu de milho De lavoura Depois que estava tudo cheio Dinheiro Guardado Colheta estocada Para vender Para muito tempo Ele foi na sua cama E disse Alma Alma Descansa Bebe E folga Porque tu tens bens Tu tens dinheiro Para muito tempo Aí de noite Na sua cama Aleluia Deitado No conforto Disse Ele escutou uma voz Que dizia assim Louco Louco Essa noite Pedirei na tua alma O que tens preparado Para quem será Jesus contou essa parábola Essa história E eu falo para você hoje Toda a sua vida Que você já viveu Quantos anos você teve? 80 anos? 90 anos? 100 anos? 20 anos? 15 Não importa a idade Porque a morte Quando vem Quando Deus Manda a morte Vim Não importa Não importa O seu grau De estudo Quando a morte Vem Não importa A sua religião Não importa O que você tem De bem materiais E aquele ricão E aquele ricão Escutou essa voz Que dizia Louco Essa noite Pederão a tua alma O que tem preparado Para quem será E o que você Tudo Tudo que você tem feito Foi para quem? Foi para quem? Foi para quem? A gente nessa vida Se não tiver serviço De Deus Não serviu Para nada Não serviu Se hoje Deus pedir a sua vida Se hoje Deus pedir a sua alma Para você prestar conta Diante de Deus Alguém vai dizer Não, mas eu fui uma pessoa boa Eu fui bonzinho Quero dizer para você Uma coisa Ninguém é bom Eu não sou bom O Papa não é bom O padre não é bom O pastor não é bom Ninguém Nenhum ser humano é bom É por isso que a gente Tem que procurar Jesus Cristo Porque Jesus disse assim Filhinhos A Bíblia diz assim Filhinhos Não pequês Olha o que a Bíblia diz Difícil não é não pecar Mas a Bíblia diz Filhinhos Não pequês Não peca Mas Se você pecar Você tem um advogado Que chama-se Jesus É por isso que a gente Está encostado em Jesus Porque é o momento Que é errado E Jesus me perdoa Me ajuda Não cometer isso mais Aleluia Aleluia Não adianta você pedir Para outra pessoa Todos estão mortos Maria está morta Sepertada Todos Que as pessoas fizeram imagens Que se dobram diante delas Que botam a fitinha nela Que acendam a vela Estão mortos Estão mortos Mortos E mortos não houve Jesus Morreu Mas ele ressuscitou O terceiro dia E está no céu E está também Com nós aqui Glória a Deus Aceita ele Aceita ele Deus mandou a gente aqui Não foi para convidar você Para fazer parte De uma religião Foi para você Se tornar um seguidor de Jesus Sabe o que Jesus disse? Jesus veio para os seus Jesus veio para os seus Mas os seus Não receberam Jesus veio para o povo Judeu Jesus veio Para aquelas pessoas Que estavam no templo Com a Bíblia na mão Mas eles rejeitaram Jesus Você sabe quem foi Que matou Jesus? Certo que Jesus veio Morrer por todos nós Mas quem crucificou Jesus Quem matou Jesus Quem rejeitou Jesus Foram Os líderes religiosos Que estavam dentro do templo Com a Bíblia na mão Pegaram Jesus Entregaram Jesus para Roma E Roma Juntamente com eles Crucificaram Jesus Mas Jesus Quando ressuscitou Jesus não foi lá para o templo Falar com os sacerdotes Não foi Jesus procurou os discípulos Jesus Jesus quando veio nessa terra Jesus não procurou Gente rica E entendida E famosa E religiosa Jesus procurou Homens Simples Jesus procurou Pessoas que não sabia ler Jesus procurou Jesus procurou pescadores Eu quero dizer para você Se você se acha um pecador Se você se acha alguém Que as pessoas Não dão valor a você Porque você Porque você às vezes Não tem nem o que comer Em casa Existem pessoas que não tem Nem o que comer Em casa direito Existem pessoas que não tem Consumir de comprar Uma bicicleta É desprezada Porque a sociedade Faz isso Sociedade sem Deus Mas eu quero dizer para você Se hoje Você abrir O teu coração E a tua vida Para seguir Jesus Você vai ser o homem Mais rico Do mundo Porque você vai ter Uma casa de ouro Lá no céu Você pode não ter Nada aqui nessa terra Mas se você tiver Jesus Você vai ter uma eternidade Feliz com Deus É por isso que eu convido você Eu convido você Para aceitar a Cristo Jesus Para você aceitar a Cristo Jesus Você não precisa de muita coisa Você está achando Que você vai ter que dar O seu dinheiro Para Deus Se você resolver Seguir a Deus Você não vai precisar Deus não quer o seu dinheiro Deus não quer nada Que você tem Porque Deus já tem tudo Ele já te deu tudo Deus quer O seu arrependimento Agora uma coisa é certa Não procure Jesus E continue vivendo Na safadeza Que Deus não passa A mão na cabeça De ninguém Não confunda Não confunda Amor de Deus Com graça de Deus Não confunda Amor de Deus Com misericórdia Eu vou contar para você Uma rápida história Que está na Bíblia aqui Ouça Mas vocês são residentes Lá mesmo Ouça Em nome de Jesus Já almoçar A Bíblia diz que antes Dessa terra existir Antes De tudo isso aqui existir Você sabe o que é que existia aqui? Essa terra já existia Antes Do ser humano existir Leia no livro de Isaías Isso está escrito Antes do ser humano existir Dos animais De tudo isso aqui existia Sabe o que é que existia aqui? Anjos Existiam anjos aqui Preste bem atenção Nisso aí A Bíblia diz que existiam anjos aqui A Bíblia diz que a terra Era cheia de ouro Cheia de prédios Preciosas E a Bíblia diz que os anjos Tomavam conta disso aqui A Bíblia diz que tinha um anjo Por nome de Lúcifer Lúcifer Que hoje as pessoas conhecem como o diabo Lúcifer Era um anjo de luz Lúcifer Era um anjo de Deus Ele era o líder De vários anjos aqui na terra Mas um dia Sabe o que é que aconteceu? Lúcifer Ele se engrandeceu Porque ele era um anjo de luz Muito bonito Cheio de prédios Pedras preciosas Aleluia Ele disse Vão subir até Deus E vão até o céu E vão construir um trono Acima do Tua Altíssima E ele convenceu A terça parte dos anjos A se rebeliar contra Deus A Bíblia diz Que quando ele Ia sumindo pro céu Pra fazer um trono Acima do trono de Deus Ele foi expulso do céu Com a terça parte dos anjos E a Bíblia diz Que houve uma explosão Muito grande aqui Houve uma destruição Deus destruiu Toda essa terra E pegou esses anjos Com o diabo Com o Lúcifer E jogou Nas profundezas do abismo Nas cadeias de fogo E a Bíblia diz Que a terra Só existia água Água E escuridão É por isso Que o cientista Diz que o ser humano Foi feito de uma explosão Que tudo foi feito De uma explosão Aleluia Só existia água E escuridão E o Espírito de Deus Pairava Ficava sobre as águas Tomando conta Aí a Bíblia diz Que um certo dia Um certo dia Deus resolveu Recriar Eu quero dizer Para você hoje A sua vida Pode estar toda destruída Sua vida Pode estar um bagaço Jesus Cristo É o Deus Que recria Tudo novo Deus é um Deus Que refaz tudo É só Ele querer E você permitir Aí a Bíblia diz Que Deus Decidiu Recriar de novo A terra E a Bíblia diz Aleluia Que Deus fez divisão A primeira coisa Que Deus fez foi Dividir a escuridão A escuridão Da luz Deus não habita Nas trevas Deus não pode Habitar num coração Que está cheio de droga Deus não pode Habitar numa vida Cheia de idolatria Cheia de mentira De tereo Constituição Arrogância Arrogância Não pode habitar Vós sejam o templo Do Espírito Santo Quando o homem Permite que o Espírito Santo Faça morada Ou você é a casa de Deus Ou você é a casa do diabo O que é que você é? Você está sendo Vaso de honra Ou vaso de desonra E a Bíblia diz Que Deus pegou o barro Fez a terra Fez divisão das águas Da terra seca E a Bíblia diz Que Deus fez o homem Do pé da terra Pegou barro Fez um boneco Mas Deus não fala Com imagem Deus não fala Com boneco de barro Deus não fala Com imagem De escultura Aí Deus sepou Nos narizes Do boneco Que foi o homem E ele se tornou Uma alma vivente Se tornou vivo Aí a Bíblia diz Aleluia Que Deus conversava Com o ser humano Olha que privilégio Deus fez o homem Deus fez o homem Todo fim de tarde Deus ia lá No Éden Conversar com Adão e Eva E dizia Adão Como é que você está? Tudo bom? Conversava com ele Deus quer ter união Com o homem Mas do jeito Que o ser humano vive Não tem como Deus não tem prazer Nessa geração Geração que casa Homem com homem Mulher com mulher Geração que se adora Diante do boneco de barro Geração que corta O seu corpo Que pinta o seu corpo Jesus Cristo Veio pra você E ele te perdoa Se arrependa E deixe Deus soprou Dê o ouvido Adão Botou o nome de Adão E disse Adão Tudo isso aqui é teu Está vendo esse paraíso Adão? É teu Adão viu Que todos os animais Tinha uma companheira Tinha macho E fêmea E Deus olhou pra Adão E resolveu dar um presente Pra Adão Deus fez a mulher Deus fez com que Adão dormisse Da costela de Adão Fez a mulher E deu pra Adão Como um presente Pra Adão E disse Olha Não pequem Disse pra Adão Vocês podem comer De todo fruto Que tem no jardim Mas do fruto Que é no meio Do jardim Não coma Deus sempre Vai botar um ponto De obediência Você acha Que a gente vai viver A vida inteira Pecando contra Deus E quando morrer Vai pro céu Não tem como Você tem que agradar O seu pai Você quer receber Presente do seu pai Você quer que seu pai Lhe ajude Quer dar gosto E prazer ao seu pai Você vai ser um filho Desobediente Não Obedeça a Deus Se ele é teu pai Obedeça a ele Porque ele é o dono do céu Você tem que obedecer a homens Você tem que fazer O que o homem ensina Você tem que fazer O que Jesus ensinou O que Deus ensinou Mas Um dia Sabe o que aconteceu? Aquele diabo Que era um anjo Que foi expulso Que foi jogado Do inferno Viu que Deus Tinha feito Alguém Pra colocar No lugar dele Na terra E disse Ah vou destruir Vou acabar E a Bíblia disse Que o diabo Entrou na serpente O diabo Entrou na serpente E falou com Eva E disse Eva Como é que Deus disse pra você Que história é essa? E Eva disse Eu não posso comer Daquele fruto Deus disse pra não comer O diabo disse Não é assim não Através da serpente Não é assim Tem nada não Não tem nada não Eu acho Não tem nada não É isso que as pessoas falam Não, mas eu acho Eu acho Que não tem nada a ver Eu acho Que está certo O que eu acho E o que você acha Não vale pra Deus O que vale É o que Deus Falou Só existe um caminho As pessoas escolhem Maria como um caminho Escolhem o espiritismo Como um caminho Escolhem a macumbaria Como um caminho Escolhem A não acreditar em Deus Como um caminho Mas Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém vem a Deus A não ser por mim Você e eu Não chega a Deus Sozinho Pare de dizer Que acredita em Deus Se você não obedece Jesus Ninguém nunca Viu a Deus Deus enviou seu filho Para que nós O obedecemos Para chegar até ele Jesus foi o Deus Encarnado Que nasceu Da serva do Senhor Maria Maria Obedecia Jesus Maria Obedecia Os mandamentos De Deus Maria Nunca quis Que ninguém Servisse ela Nem obedecesse ela Nem o adorasse Como Deusa Não existe Senhora Não existe Nenhuma Senhora No céu Só existe Um Senhor E um só mediador Entre Deus E os homens Jesus Glória a Deus Jesus Não existe Nenhuma senhora No céu Só existe um Senhor Só existe um trono Só existe um Deus Só existe um trono Que é O de Deus No céu Só tem os anjos Deus E Jesus Só Só Aleluia Mas um dia Todo mundo vai ser julgado Nós vamos Comparecer A Bíblia diz assim Todos nós Um dia Amos de comparecer O tribunal de Cristo Para prestar conta Pelas nossas obras Praticadas pelo corpo Que bom Ou que de mal Mas o diabo entrou na serpente E enganou Eva Eva E enganou Adão E o fim É que os dois Pecaram E foram expulsos Deus poderia ter passado a mão Na cabeça de Adão E Eva E dizer Eu te amo Eu vou Eu vou deixar vocês aqui Não Deus expulsou Deus expulsou Adão e Eva Do paraíso Porque pecaram E a morte Entrou no mundo Por causa do pecado Aleluia Essa serpente Que enganou Adão e Eva Ainda está enganando As pessoas até hoje É o mesmo capeta É o mesmo diabo Lá de Adão e Eva Continua enganando Deixa eu dizer pra você Uma coisa Deixa eu dizer pra você Uma coisa Jesus Jesus ele Veio para esse mundo Não foi rico Não Não nasceu num palácio Jesus nasceu numa manjedoura Você sabe o que é uma manjedoura? José E Maria Foram fazer um alistamento Na sua cidade natal Maria grávida Em cima do jumento Quando chegou na cidade natal Estopada de gente Cheia de gente Maria começou a sentir dores Para ganhar neném Para ter o salvador Jesus Jesus José se agoniou Procurou um monte de lugar Para que Jesus Pudesse nascer Procurou um hotel Estava cheio Procurou uma pousada Estava cheia Procurou algumas casas Ninguém conhecia Não podia hospedar Não podia hospedar José foi para um lugar Para uma casa Onde só tinha cavalo Foi para uma chibaria Jesus nasceu Em um coxo Onde se colocava comida Para os cavalo E para os boi Sabe por quê? A cidade estava cheia E ocupada Não tinha lugar Para Jesus E seu coração Hoje Tem lugar Para nascer Jesus? Tem lugar? Ou já tem Maria No seu coração? Você vai ficar com Maria Ou vai ficar com Jesus? Você vai ficar com quem? Você vai ficar com Deus? Ou vai ficar com Maria? Você vai ficar Você tem lugar No seu coração Para Jesus? Ou para essa cachaça Desgraçada? Você vai ficar com Jesus? Ou com esses vícios? Se esforce Se esforce Os discípulos disseram Senhor Senhor É muitos Que vão se salvar Jesus disse O reino de Deus É tomado por esforço O camarada não se esforça Para seguir a Jesus Aí diz assim Ninguém consegue obedecer a Deus Ninguém Ninguém consegue obedecer o mandamento Vale por você Porque o reino de Deus É tomado por esforço Por esforço Por esforço Jesus nasceu Era o homem Mas Jesus veio Para salvar o homem Aí Jesus disse Você sabe Quem é que julga E condena A palavra Que eu tenho falado Jesus Jesus O que ele tinha que fazer Pela sua vida Ele fez O que Jesus tinha que fazer Ele já fez Ei Cajueiro Dê ouvido a voz do evangelho Porque o tempo está acabando Tem pessoas aqui Talvez seja a última vez Que está escutando essa pregação